Se você puder abrir a sua Bíblia em números no capítulo 13, sabe irmãos, a gente parece que a cada período tem um depósito dentro do espírito da gente que a gente vai liberando até que aquele depósito parece que ele é liberado e vem outro depósito e isso é algo que tem estado no nosso entendimento, no nosso coração e eu queria poder falar um pouquinho sobre isso aqui e eu vou ler três textos, seria mais ou menos como se nós fossemos desenhar um boneco, uma pessoa e com esses três textos eu quero apontar a cabeça, os pés, as mãos e depois você já entende que vamos preencher o corpo isso está em números no capítulo 13, diz assim Disse o Senhor a Moisés Envia homens que espiem a terra de Canaã Que eu hei de dar aos filhos de Israel Que eu hei de dar aos filhos de Israel Que eu hei de dar aos filhos de Israel De cada tribo de cada tribo de seus pais Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles Enviou os Moisés do deserto de Paran Segundo o mandato do Senhor Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos Cabeças dos filhos de Israel Versículo 21 Assim subiram e espiaram a terra Desde o deserto de Zim até Reob A entrada de Ramate Versículo 23 Depois vieram até o vale de Escol E ali cortaram um ramo de vidro com um cacho de uvas O qual trouxeram dois homens numa vara Como também romãs e filhos Esse lugar se chamou o vale de Escol Por causa do cacho Que ali cortaram os filhos de Israel Versículo 25 Ao cabo de quarenta dias voltaram a espiar a terra Caminharam e vieram a Moisés e a Arão E a toda a congregação dos filhos de Israel No deserto de Paran, Acades Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação E mostraram-lhes o fruto da terra Relataram a Moisés e disseram Fomos a terra a que nos enviastes Verdadeiramente Ela mana leite e mel Este é o fruto da terra O povo porém Que habita nessa terra é poderoso E as cidades muito grandes e fortificadas Também vimos ali Os filhos de Anak Os amalequitas Habitam na terra do Negébio Os eteus Jebuzeus Amorreus Habitam na montanha Os cananeus Habitam ao pé do mar E pela ribeira do Jordão Então Caleb Fez calar o povo Perante Moisés E disse Eia Subamos e possuamos a terra Porque Certamente prevaleceremos contra ela Porém os homens Que com ele tinham subido Disseram Não poderemos subir Contra aquele povo Porque é mais forte do que nós E diante dos filhos de Israel Infamaram a terra Que haviam espiado Dizendo A terra Pelo meio do qual Passamos a espiar É terra que devora Os seus moradores E todo o povo Que vimos nela São homens gigantes De grande estatura Também vimos ali gigantes Os filhos de Anak São descendentes gigantes E éramos E éramos Aos nossos Próprios olhos Como gafanhotos E assim também O éramos Aos seus Olhos Gostaria que você abrisse A sua Bíblia Em 2 Coríntios No capítulo 4 No versículo 4 2 Coríntios Ou 2 Coríntios 4, 4 Vou ler o versículo 3 E o 4 Paulo escreve A segunda A segunda carta A segunda carta aos Coríntios Versículo Capítulo Melhor Capítulo 4 Versículo 4 Que é o que eu quero enfatizar Mas vou ler o 3 Mas vou ler o 3 e o 4 Só para entender o suporte Desse versículo Mas se ainda o nosso evangelho Então se você voltar Evangelho de João Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 3 É um versículo só Se você não chega lá Eu vou só ler ele Não tenha preocupação De ter que abrir Diz assim Jesus Não adianta Os berianos vão abrir Então eu vou esperar Eu gosto Prefiro assim Prefiro Capítulo 3 Do evangelho de João Versículo 3 Jesus respondeu E disse-lhe Respondeu a quem? A Nicodemus Na verdade Na verdade Te digo Que aquele que não nascer De novo Não pode ver O reino De Deus Uau Uma das coisas Que mais temos Trabalhados E Deus É Dá para cada homem Para cada mulher Uma espécie De um É muito interessante A gente quando Quem conhece Cabeleleiro Barbeiro Gente que corta cabelo Eles cortam Muitos tipos de cabelos Mas a A A tesoura deles Parece que sempre tem um lugar Que vai mais ou menos Daquele jeito Que ele gosta E sabe cortar melhor E parece que vai sempre Para aquele lugar Por mais que ele atende As necessidades de muita gente Mas ele tem A gente tem uma característica Deus Quando Chama alguém Para carregar uma mensagem Do evangelho Ele vai explanar Sobre o reino de Deus Mas ele sempre tem Uma carga Uma ferramenta Específica E uma das coisas Que Deus tem Conferido ao meu espírito Sempre É a respeito De trazer uma lucidez E um exercício De ter um batismo De consciência Sobre O novo nascimento Sobre em que realidade Espiritual Nós fomos inseridos Quando nascemos de novo Eu digo isso Porque Pelo fato de que Eu me converti Na igreja católica Então como eu sempre Fui muito Muito religioso Fui um católico Muito fervoroso Eu Eu tinha Para mim Realmente Que eu estava Me relacionando Com a realidade Do Deus vivo Naquilo Quando aos meus 25 anos de idade Eu nasci de novo Ali dentro Não tive uma experiência Com o meio evangélico Eu nasci de novo Ali dentro Uau Simplesmente Meu espírito Quando nasceu de novo Tudo mudou Porque uma realidade Você lidar Com as informações Do Jesus histórico E uma outra realidade Você Ter um toque Uma relação Com Cristo ressuscitado Porque não se trata Mais de uma informação Não se trata mais De uma catequese religiosa De uma cultura familiar Cristã Seja o que for É uma realidade espiritual Que um homem e uma mulher Quando nasce de novo Ele é inserido É o novo Nascimento E Eu sempre fui muito Voltado e sou Para a sombra Das realidades espirituais Por quê? Porque Jesus Deixa claro Muito claro No livro de Mateus Quando ele é indagado Sobre o reino de Deus Ele diz O reino de Deus Ele não vem com aparência visível Ou seja Tudo que você vê E tudo que você toca Não é reino de Deus Porque ele diz O reino de Deus Não vem com aparência visível E Paulo Traz uma espécie De uma explicação Dizendo O reino de Deus Não é comida Porque comida Tem a ver com o mundo físico O reino de Deus Não é bebida Porque bebida Tem a ver com o mundo físico O reino de Deus É justiça O reino de Deus Ele é paz O reino de Deus É alegria Os valores do reino São questões internas Invisíveis Mas que é Realidade espiritual Que só podem ver Quem nasceu de novo Então o que é Um novo nascimento Paulo explica Dizendo Que O Deus Nesse século Ele cegou O entendimento Dos incrédulos Para que não vejam A glória Do evangelho De Cristo E Jesus Vai dizendo Em Codemos Quem não nascer De novo Não pode ver O reino de Deus Então o que é Nascer de novo É ganhar Um olho espiritual Para ver O reino de Deus Que é invisível Perpétuo Inabalável O novo nascimento Me confere Um olho Para ver O reino de Deus Que é tudo O que esse olho Vê Que é Que é nada Que esse olho vê É contrário Por isso que o apóstolo Paulo diz Nós não andamos Por vista Andamos por fé Trazendo Duas realidades Antagônicas Contrárias Nós não andamos Por vistas Andamos por fé Alguém gosta De dizer Que o contrário De fé É tudo Que eu vejo E eu gosto De trabalhar E lidar Com a sombra Das realidades Espirituais Porque Se o reino De Deus É invisível Eu estou lidando Com o reino Invisível A partir de mim Para você Eu estou aqui Agora Em cima Desse Desse tapete Desse carpê Dessa plataforma Você pode tocar Em mim O apóstolo Paulo Ele estava sentado Numa cadeia Chão frio Sentado No fundo De uma cadeia Chão gelado Ali algemado Deram um papel E uma caneta E ele começa A escrever a carta Aos efésios E ele abre Já no versículo 3 Dizendo Nós estamos assentados Com Cristo Nas regiões Celestiais O corpo físico Dele não falou Com ele O chão da cadeia Não falou com ele O corpo dele Estava ali Mas isso Não conversava Com ele Ele estava Assentado Com Cristo Nas regiões Celestiais Porque quem nasce De novo Anda nesse lugar Regiões Celestiais O que é Regiões Celestiais É uma faixa De Gaza Espiritual Onde você Entra Guerreia E estabelece Um lugar ali E eu gosto De trabalhar Com a sombra Das realidades Espirituais Por quê? Porque uma realidade É você sair Do Egito E outra realidade É você entrar Em Canaã Porque sair Do Egito Fala de salvação Entrar em Canaã Fala de reino Para sair Do Egito Você tem um batismo No Mar Vermelho Para entrar Em Canaã Você tem um batismo No Rio Jordão Quando você é salvo Sai do Egito Primeiro é salvo Depois é batizado No reino Você primeiro é batizado Para depois ser salvo No Egito Quando você é salvo Passa no Mar Vermelho É batizado ali Ali não precisa Sacerdócio Ali não precisa De altar Mas para entrar Em Canaã Precisa de altar Precisa de sacerdócio Por quê? Porque Canaã Fala de reino E reino Fala de governo É quando Deus Transiciona Sua mente Não é só O seu espírito Que foi salvo Sua mente É renovada Porque você estabelece Um lugar de governo Por quê? Porque Jesus não é senhor De ovelhas De ovelhas ele é pastor Ele é senhor De senhores E quando o povo Que já tinha saído Do Egito Eles tinham o direito De ver o reino Quem não nascer de novo Não pode ver o reino Pode ser criado Numa igreja Mas não vai ver o reino Pode ter uma catequese Religiosa Mas não vai ver o reino Você pode ter duas pessoas Na cadeira De uma congregação Uma está no reino A outra Não está no reino As duas dizem Aleluia As duas dizem Glória a Deus As duas dizem Bíblia Mas uma está no reino Outra não está no reino Mas estão na mesma congregação Mas isso aqui Não é reino O reino de Deus Ele é invisível O reino de Deus Ele não vem por aparência E quando eles estão Para acessar a terra prometida Deus Dá uma fala Para Moisés E diz Moisés Escolhe doze homens Doze homens Não qualquer um Mas cabeças de filho Cabeça de filho Que sejam pais Os doze melhores Importa dizer Que não foi qualquer um Deus falou Moisés Separa o top doze E envia para espiar a terra Esses doze foram Eles entraram na terra Passaram quarenta dias Investigaram Mapearam a terra Tudo aquilo que Deus Mandou fazer Espiar para nós É uma coisa assim Não Ali no original É esquadrinhar a terra Mapear ela Quando eles voltam Eles precisam Trazer um relatório Para Moisés E eles trazem E eles dizem Como Moisés Como Deus falou Que a terra é Tudo que se planta Nessa terra dá Essa terra Ela manda leite e mel Como Deus falou Para tirar Para carregar um cacho de uva Precisou dois homens Trouxemos Está aqui Exatamente Como Deus falou É a terra Mas isso não tem Muita importância O que importa É o que Deus não falou A terra tem gigante As pessoas Assustam a gente Eu acho que nós Não vamos dar conta Deus não tem condições De nos colocar lá Quantos entendem Que estamos falando Está exatamente Como Deus falou Mas isso parece Que não tem Muita importância Tem importância O que Deus não falou E eles voltaram Trazendo esse relatório O que queremos dizer Com isso A entrada em Cana Ela é estabelecida Com a maneira Que eu enxergo As coisas A maneira Com que Eu vejo As coisas Por isso Quem não nasce de novo Não pode ver o reino Agora Importa eu pensar Como As coisas Acontecem Para ver o reino Eu já disse Isso aqui Quando O pastor Jackson O pastor A Juaz Estavam grávidos O pastor Jackson Ele lê e decora Bula de remédio Tudo que você imaginar Ele sabe Porque ele lê E grava Então quando eles Estavam grávidos Ele leu tudo Sobre Embrião Sobre gravidez E ele falou Uma coisa Ele disse o seguinte Juscelio Uma criança Quando nasce Ela só enxerga Trinta centímetros Ok Eu disse Pensei Essa informação Vai mudar Minha vida Mas você entra No carro E vem embora E o Espírito Santo Começa a falar Algumas coisas Isso faz muito Sentido Quando uma criança Nasce O criador Estabeleceu Dela enxergar Só trinta centímetros Por quê? Quando um bebê Nasce Ele não tem percepção De si mesmo Ele não se enxerga Ele não se percebe A partir dele Ele não se percebe A partir dele mesmo Ele se percebe A partir de quem Ele está olhando A partir de quem Ele vê Então o criador Colocou Que ele enxergasse Só trinta centímetros Que é a altura Do seio da mãe Do peito na mãe No rosto da mãe Para que ele veja Exatamente a pessoa Que mais a ama E ele já se perceba Amado Ao nascer Por isso que o diabo Investe tanto em depressão Pós-parto Para que a criança Já se veja Mal amada Quantos entendem O que estamos falando? Só que isso Nos transporta Para uma outra realidade Por quê? Porque Deus fez Adão do barro Adão já existia No espírito Está escrito Em Gênesis 1, 27 Ele criou Mas ele não Existia Para uma realidade humana Ele não existia Para esse mundo Humano Então Deus Quando soprou Naquele barro Na humanidade De Adão Deus soprou em Adão Quando Deus soprou Adão abre o olho Abraão acabou De existir Dentro dessa realidade humana Ele não tem Uma percepção De si mesmo Então quando ele abre Os olhos Quem ele vê? Ele vê Deus E Adão Passa a se ver E se perceber A partir de quem? A partir de Deus Adão nunca olhou Para Adão A partir de Adão Adão sempre Olhou para Adão A partir de Deus Mas uma tragédia acontece E importa Que é dentro Dessa tragédia Que eu e você Nascemos Por quê? Porque nascemos Mortos em Adão Um homem Uma mulher Nasce na condição Do Adão Caído Adão morto Desligado De Deus E eles se encontravam Todo dia Por que Deus e Adão Se encontravam Todo dia? Porque era uma maneira De Deus renovar em Adão A maneira de Adão Se enxergar Segundo Deus Era A imagem E semelhança Mas na queda Alguma coisa aconteceu Tão trágica Que Deus aparece Para aquele encontro Diário E Adão não está E Deus diz Adão Onde você está? Cadê você Adão? Então Adão aparece E diz Deus O Senhor não tem noção O que aconteceu Me fala Adão Senhor Quando o Senhor Estava aproximando Eu escutei os seus passos Então eu olhei Para mim Adão nunca tinha Olhado para Adão A partir de Adão Adão só olhava Para ele A partir de Deus E Adão se via Como Deus o via Então eu olhei Para mim Senhor E eu vi que eu estava nu Então eu não fui Ao seu encontro Eu fiquei com medo De me aproximar Eu fiquei com medo De chegar Porque eu olhei para mim Eu vi que estava nu E eu disse O Senhor vai me matar O Senhor vai me castigar E Deus disse Adão O que houve Até hoje Até ontem Adão Você sempre olhou Para você A partir de mim E agora você Inverteu isso E decidiu olhar para mim A partir de você E aqui tudo mudou Porque naquele dia A queda e a morte Do pecado Inverteu isso Adão passou a olhar Para Deus A partir dele E querendo interpretar Deus A partir da sua Queda Até aquele dia Adão Na sua humanidade A parte De um homem Imperfeita No sentido Que é a parte Humana Não espírita Adão cai E Adão Deixa de olhar Para o mundo Imperfeito A partir do mundo Perfeito E passa a olhar Para o mundo Perfeito A partir do mundo Imperfeito A partir desse dia Adão Passa a tentar Ler Deus A partir das suas Mazelas Nunca Olhe para Deus A partir das suas Mazelas Olhe para você A partir dele Como ele lhe vê E agora não havia Mais um remédio Para isso Até que quando Cristo Na sua morte E ressurreição Ele dá a você A minha capacidade De nascer de novo E na nossa capacidade De nascer de novo Eu agora Eu ganho um olho espiritual Para poder ver O reino invisível Olhar a mim Como Deus me vê E como eu sou No espírito Porque no espírito Eu já estou pronto Por isso Então entendemos O salmo número 1 Que eu insisto em dizer O salmo número 1 Não é o número 1 Porque um dos 150 Dia que ser o número 1 Não O salmo número 1 Ele é o número 1 Porque ele é a matriz De todos os salmos E ele diz o seguinte Bem-aventurado o homem Que não anda No caminho No conselho dos ímpios E nem para Não se detém No caminho dos pecadores E nem se assenta Na roda dos escarnecedores Porque isso é um declínio Primeiro ele anda No conselho dos ímpios Logo ele vai parar No caminho dos pecadores E é uma questão de tempo Para sentar Na roda dos escarnecedores Isso é um declínio Espiritual Aí o versículo Continua dizendo O salmo Antes Antes Tenha o seu prazer Na lei do Senhor E nela medita Dia e noite Não lê Medita Pense É impossível Que alguém leia Dia e noite Você vai ler Em alguns momentos Mas vai meditar Dia e noite Por quê? Porque uma coisa é ler Outra coisa é meditar Quando você lê Você lê com os olhos físicos E sabe o que está escrito Quando você medita Você vê com o seu espírito O que Deus quer mostrar Com aquilo que você está lendo Meditar é diferente de ler Você lê com os olhos físicos Mas medita com o olho do espírito Agora entenda uma coisa Como que funciona A dinâmica de um olhar De um ver no olho físico O olho físico Ele precisa de uma realidade Para o seu mundo físico Para ele ver alguma coisa Tem anjos aqui irmãos Mas eu não estou vendo Tem câncer sendo dissolvido aqui Mas eu não estou vendo Tem pessoas nascendo de novo Mas eu não estou vendo Quando eu leio Eu enxergo o que está escrito O mesmo que o teólogo enxerga O mesmo que o ímpio enxerga O mesmo que o satanista enxerga Mas com o olho do espírito Se eu medito Eu vejo o que Deus mostra Com o que está escrito Olha Vamos entender melhor isso O olho físico Precisa de uma realidade física O meu globo ocular Ele envia uma mensagem E essa mensagem vai Vai, 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 vai Quando ela toca Em algo desse mundo físico Bateu Ela devolve para mim A imagem E meu cérebro Tem a mensagem Da imagem E eu vejo Só que quando eu nasci de novo Eu nasci no reino de Deus Esse olho não pode ver nada Sobre o reino Só os olhos do novo nascimento E isso só acontece Quando eu medito Por quê? Só quando eu medito Na palavra Quando eu medito Nas escrituras O meu olho espiritual A dinâmica é a mesma Ali Que ele vai tocar Numa realidade Do reino do espírito E devolve a informação Para mudar O que esse olho está vendo O que mudou Caleb Caleb não viu O que os outros viram Viu igual Mas meditou Na palavra E quando Ele conferiu Que estava Que era como Deus Havia escrito O que Deus não falou Não importa mais Eu não posso Querer ler o mundo Perfeito A partir do mundo Imperfeito Deus me deu Os olhos do novo nascimento Para olhar Para o mundo Imperfeito A partir do mundo Perfeito E ser uma resposta De cura e redenção Para esse lugar E quem entra Nesse exercício São esses que Deus envia Para mapear A terra De coisas Onde estão difíceis Quem tem olhos espirituais Irmãos Quem tem olhos físicos Vai ver Que a nação brasileira Foi saqueada Nos seus cofres E quando você Entra para conversar Vai ver Que muitos Dos nossos dinheiros Está em Cuba Está Sei lá onde Muitos dinheiros Parece que A nação Foi saqueada Nos seus cofres Quem tem olho espiritual Sabe Que a grande chaga O grande saque Dessa nação Não foi no campo Do dinheiro Ou da finança Mas no campo moral E vai ver Que o rombo É muito pior Do que se pode imaginar Mas esses Que tem olhos Que meditam Deus pode mostrar O pior do que está acontecendo Por quê? Porque esse mapa Esse relatório Não rouba dele Não Muito pelo contrário Entenda uma coisa Quando eles voltaram Eles voltaram Dizendo para Deus Deus Nós olhamos para eles E nós éramos Aos nossos próprios olhos Como um gafanhoto Diante deles E sabe de uma coisa Deus? É assim que eles Nos enxergavam Como você se enxerga? Você acha que o mundo Tivesse Só quem enxergou O gigante Chamado Golias Foram todos Que foram para a guerra Davi não enxergou Um gigante Davi enxergou Um incircunciso O único cara Que não viu o gigante Foi Davi Ele viu um incircunciso Porque ele estava Pautado Na aliança Que ele tinha com Deus Ele não estava Pautado No tamanho Do que ele estava Vendo Não estamos falando De uma Administração motivacional Mas da fé Que opera Pelos olhos De Deus Então eles voltaram Dizendo Deus Nós vimos a terra E sabe de uma coisa O Senhor não tem condições De nos colocar lá Nós precisamos Avisar o Senhor Sobre o que o Senhor Não falou Por que que a gente Tenta explicar Para Deus Você já viu Jesus Para Pedro Pedro Você me presta O meu bar Que eu preciso Operar algumas Ações sobrenaturais Sim Senhor E Pedro Entrou no barco Jesus irmão Expulsou muitos demônios Jesus curou Muitos enfermos Fiz milagres Curas Portentos Coisas sobrenaturais Pedro Sentado ali Vendo Jesus Fazer tudo aquilo Quando acabou Aquilo tudo Pedro ainda estava Na força Porque não tinha Pescado nada Tudo que Jesus Operou ali Para a vida de Pedro Não mudou nada E é horrível Você ver Jesus Usar o teu barco Para abençoar os outros Mas o seu problema Não é resolvido Quantos pastores Tem aqui Sabe o que eu estou falando Quantos homens e mulheres De Deus Que tem um chamamento Para a obra Que já viram Deus Usar o seu barco Para abençoar Um monte de gente Mas o seu Parece que não muda nada Você está com o teu casamento Em problemas Chega pessoas Com problemas No casamento Você dá uma orientação Resolve o dela Mas não resolve o seu Você está quebrado Financeiramente Vem uma pessoa Com problema financeiro Você dá uma sugestão Funciona para ela Mas o seu não Daqui a pouco Jesus se volta Para Pedro E diz Pedro Agora você vai Jogar rede ali E você vai pegar Uma peça Que você nunca pegou Se Jesus Deixa eu falar Uma coisa para o senhor Eu não quero Lhe ofender não Mas assim Expulsar demônio Eu nunca vi Ninguém igual o senhor Curar a enfermidade Igual o senhor Eu já vi profeta Gente de poder Mas o senhor ganha Até ressuscitar mortos Porque eu nunca vi Nada disso Agora deixa eu explicar Uma coisa para o senhor O meu problema Pesca Quem entende sou eu Cara Não vai dar O senhor não dá conta De resolver o meu problema Que de pesca Eu entendo Porque o conhecimento Do problema dele Era maior Do que aquele Que estava querendo solucioná-lo Quantos entendem Estamos falando Para mim O meu problema Não vai dar Você já parou Para pensar Como igreja Se você entrar Uma pessoa agora Chegar aqui Na frente E dizer que Ela matou Que ela roubou Que ela usou Crack, cocaína Cocomelo E tudo que você pensar Todo mundo aqui Tem fé para Jesus Mudar a vida dela Mas quando fala De alguém Da nossa família Não cara Esse eu já conheço Conheço de tempo É muito orgulho É soberbo Por que o da gente O problema da gente A gente não tem Porque Quando eu nasci de novo O senhor Me deu E assim como Uma criança Começa enxergando Trinta centímetros E ela vai Alongando a sua capacidade De enxergar Assim É a visão Do homem Da mulher de Deus Que precisa ser ampliada Precisa ser desenvolvida A sua mente Precisa ser Transicionada Para olhar Para o mundo Imperfeito A partir do mundo Perfeito Porque esse É o papel Do novo nascimento Dá olhos Para ver O que esse Olho Não vê E quando eles Voltam com relatório Por que estamos Falando isso Entenda uma coisa Meu amado Por favor Pense Não tenha isso Como uma pregação Tenha isso Como uma Ilucidação De um entendimento Espiritual Você já parou Para pensar Por acaso Não existiria Nenhum pedaço De chão Que Deus Arrancando o povo Do Egito Pudesse levar Eles Que não tivesse Ninguém morando Em cima Gente Cara Que coisa É essa Por que Que Deus Arranca Um povo Do Egito E dá Essa terra Para vocês Uma terra Cheia de gente Em cima Uma terra Com gigantes Em cima O que Que Deus Está falando Porque isso É o novo Nascimento Quando você Nasce de novo O seu Espírito Nasceu de novo Agora Essa terra Cheia de gigante Amedrontando Sobre as coisas Que no espírito Já estão prontas E dizendo Que é sua É ela Que precisa Ser vencida São os gigantes Aqui que Precisa ser derrubado E a maneira Com que eu os enxergo É que vai determinar Se eu os derrubo Ou não E como Eu os vejo Aqui eu os enxergo Como gigante Mas se eu medito Nas escrituras Ai, 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 ai As promessas Estão aqui Quando Deus Tirou o povo Do Egito Deus não colocou Eles dentro Da terra Eles não chegaram lá E a terra Estava livre Entenda uma coisa Eles não chegaram Na terra prometida E a terra Era um deles Eles chegaram lá Com um direito De posse Qual? A palavra de Deus Dizendo Essa terra É de vocês Não é deles Quando você Nasceu de novo Você nasceu De novo No espírito Você não nasceu De novo Na sua mente Essa terra aqui Agora você tem Um direito Aqui Um direito De posse Porque Porque a Bíblia Diz que você Seja mais do que vencedor Ainda que a Bíblia Diz que você pode Todas as coisas Daquele que te fortalece O que faz com que você E eu não abracemos Essa causa São gigantes aqui Que dizem ao contrário Mas Deus me deu Um direito de posse Para dizer Saia daí Porque enquanto Eu não vencer aqui Eu não venço Em volta de mim Outro dia Eu escrevi no Instagram Eu não gosto De escrever coisas polêmicas Eu acho um pouco De bobagem Fazer isso Mas como Eu posso Como Eu não sou melhor Do que ninguém Também resolvi escrever Coisas que são boas Mas Que sozinha Isolada ali Serve mais para Para controvérsia Do que para edificação E eu escrevi Que você Não precisa se arrepender Para ser perdoado Entenda uma coisa Você não precisa se arrepender Para ser perdoado Eu Uma pessoa Muito bem intencionada Irmão de fé Querido e amado Não conheço Mas sei Que no seu espírito Ele estava ali Passando a ideia dele Ele disse Para ser Para ser Perdoado Precisa se arrepender Sim Isso É o que a Bíblia Toda Isso É a verdade de Deus Sobre toda a luz da Bíblia Ou isso é toda a Bíblia Sobre a luz da verdade Eu não cuido do Instagram É a Belzinha Que cuida Se pai Tem esse comentário Escreve aí Filha Que bom para você Meu irmão Porque isso Dá o direito De não perdoar Quem te ofende Te golpeia E não se arrepende Eu já não tenho esse direito Não te aprofunde muito Nessa revelação Porque você vai perder Porque você vai perder esse direito O que a Bíblia De fala para você Irmão Se alguém Lhe ofende Lhe golpeia Essa pessoa Precisa se arrepender Para você perdoar Tá Mas você acha Que para você Ser perdoado Para o Deus Tem que se arrepender Quer dizer que A sua compaixão É a sua misericórdia Sua capacidade É maior do que a de Deus Parabéns cara Você caminha Num nível muito alto Você acha Que Deus vai pedir Uma coisa para você Que ele já não tenha feito O cordeiro Foi molado Antes da fundação Do mundo Quem é pai Quem é mãe Aqui levanta a mão Eu sei que o seu filho Está perdoado Antes de errar Ah Mas você é melhor Do que Deus Tem disciplina Tem vara Tem correção Mas perdão Isso é uma coisa Que não está em xeque Então para que Se Se arrepender Irmãos Jesus Ele veio Resgatar O que se havia Perdido Ele veio recuperar O que se havia perdido Ele não veio só Recuperar Adão Ele veio Recuperar O governo De Deus Na terra Através do homem Que Adão Ao cair E pecar Ele entregou Esse governo Por isso Por isso que Jesus Não venceu Como filho de Deus Ele venceu Como filho do homem Por quê? Porque a proposta Final do perdão Não é só me perdoar A proposta Final do perdão É me reposicionar Daquele lugar Que Adão caiu E que eu caio Quando eu peco Por isso Para ser perdoado Você não precisa Se arrepender Mas para ser Reposicionado Sim Para ser reposicionado Sim O que que é A pregação Do evangelho É a gente Anunciar Para aquela pessoa Que ela já está Perdoada E quando ela descobre Que ela já está Perdoada Compugida Por esse amor Ela se converte Ela se arrepende E ela volta Ao lugar Que lhe é de origem Eu não quero mexer Na teologia Arrepender E se conver Para conversão Você vai precisar De arrependimento Por isso que tem Muito salvo Não convertido Porque quem Não nascer de novo Não pode ver o reino E quem não nascer Da água do Espírito Não pode entrar no reino Jesus entrou No reino do homem Para que por meio dele Você entre no reino de Deus Ele era a palavra No princípio Era o Verbo E o verbo Se fez carne E como que se fez carne? Maria Você Vai ter um filho De Deus No seu ventre Você vai ter um filho Ele vai ser o salvador Do mundo Senhor Como que isso vai ser Meu Deus? Eu não conheço Nenhum homem Nunca tive uma relação Maria Maria O poder do Altíssimo O Espírito Santo Virá sobre ti E o poder do Altíssimo Te envolverá Então o verbo E o Espírito Santo Fecundaram O ventre de Maria E ele entrou No reino do homem E eu nasço Em Adão No reino do homem Quando o Espírito E a palavra Fecundo O meu Espírito Eu entro No reino de Deus Ele é um acesso Ele me dá O caminho inverso Ele como Espírito Entrou na carne E eu como carne Agora entra no Espírito Ele é o acesso Ele é a senha Ele é a senha Ele nos dá A capacidade do governo Por isso É preciso vencer aqui Os gigantes Que estão aqui Porque se eu Governo aqui Ah Se eu governo aqui Então o reino de Deus Pode ter governo Sobre a terra Eu preciso ver O mundo caído A partir Do mundo Perfeito Por isso que Quando você olha Para as experiências Bíblicas Muitas vezes A gente como igreja Olha realidades Na terra E parece que Deus enfraquece Deixa eu te falar Para você De onde que nasceu Essa palavra Dentro do meu Espírito Deus me dê Um favor E um DNA Vocacional Para minha casa Para cuidar De casamentos Para cuidar De famílias Só que Quando eu assumi Isso Eu nasci Há 24 anos Atrás No Espírito Há 20 anos 21 anos Que já fizemos isso Nossos primeiros 7, 8 anos De ministério De cuidar De casamentos Na igreja Eu e a Lulu Sempre éramos as pessoas Mais novas de idade Com menos tempo De casamento Eu sei que isso Vai contra Muitas coisas E nos ajudou muito Como eu não tinha Experiência Do meu casamento Para ajudar alguém Era bom Porque Deus não atrapalhava Usava só a Bíblia Porque o cara Que mais fala Sobre casamento Na Bíblia No Novo Testamento Ele não era casado Se usarmos Só o Espírito E a Bíblia Vamos ser muito Mais eficazes Só que Quando eu comecei Sem muita experiência Sem conhecer Muita Bíblia Sem conhecer Muito Deus E cada 10 Casamentos Com problema Oito Eu e a Lulu Resolvíamos o problema Dois eu não Consegui resolver Mas pelo menos Não separava E o tempo Foi passando E as coisas Começaram a mudar E há uns Até uns Dois, três anos Atrás Tive uma Uma espécie De uma crise Comecei a entrar Num desgosto Uma espécie De um atestado De derrota ministerial Porque cada casamento Que eu arrumava Cinco estragava E as postilhas Do MI Parece que não Dava mais certo E eu comecei A me sentir Incapaz Então tentei Me resolver E me melhorar E vou orar E vou buscar E parece que Eu não conseguia Fazer mais nada Além disso Então vem O segundo pensamento Parece que Deus Diminuiu o seu poder Sobre a terra E o Senhor Leu o meu coração E foi aí Que ele começou A ministrar E disse Nunca olhe Para o mundo perfeito A partir do mundo imperfeito Olhe para essa terra A partir de mim Então olha para mim A partir da terra Nos dias do Egito A igreja dentro do Egito Nos dias da matança Das crianças O WhatsApp da igreja No grupo do WhatsApp Da igreja Toda manhã cedo Cinco horas da manhã Já tinha gente No WhatsApp Dizendo O faraó matou Oito crianças Essa madrugada Nove horas da manhã Já tinha outra notícia Não Na verdade matou doze Não e agora de manhã Já matou mais quatro E era só a notícia O libertador O libertador estava nascendo Eu não posso olhar Para o mundo caído Para o mundo perfeito A partir do mundo caído Porque isso me rouba A minha fé Deus me deu olhos espirituais Por isso que a meditação É que me faz O gigante Não diminui de tamanho Mas diminui de tamanho Dentro de mim No segundo filme De Nárnia No segundo filme A Lúcia Encontra a Asla E como já era o segundo filme Lúcia estava maior E o primeiro encontro dela Com o Asla Ela disse Asla Como você está grande E a Asla Ela disse Não Lúcia Você é que cresceu E quando você cresce Você me vê maior A Asla não mudou de tamanho Mas quando você cresce Ele é grande Ele é grande Ele é grande Ele é Quão grande É o meu Deus Cantarei Quão grande É o meu Deus E todos ao de vez Quão grande É o meu Deus Eu cantarei Sobre todo o nome É o seu Tu és digro De louvor Eu cantarei Quão grande É o meu Deus Quando você cresce Você vê Ele maior Então eu preciso crescer E o que me impede de crescer Deixa eu lhe dizer o que lhe impede de crescer Hoje é dia de polêmica Mas vamos lá Na maioria dos casos O que me impede de crescer Não são as coisas do diabo Porque as coisas do diabo Você que está dentro do reino Lidando com esforço para conquistá-lo como está escrito Já não são mais as coisas do diabo Que lhe prende Mas as coisas de Deus Que já venceram na sua vida As coisas de Deus Que Deus se deu E que Deus se mostrou E que Deus te ensinou Te abençoa Até o dia Que vence o prazo de validade Para a sua vida A partir daquele dia É um impedimento para você Continuar o crescimento Toda revelação Ela tem uma proposta Te arrancar do lugar em Deus Para outro lugar em Deus Para isso Você vai precisar largar as coisas de Deus Para pegar as coisas de Deus O apóstolo Paulo Ele não foi criado aos pés de um satanista Ele foi criado aos pés de um homem Que ensinava a lei de Deus Corretamente E quando Cristo chegou Ele precisou largar o que era de Deus Para pegar o que era de Deus Por quê? Porque toda revelação Tem a proposta de te mudar de lugar em Deus E por quê? Por causa daquilo que você precisa ver Porque o que decide o que você vê O lugar que você está E Deus só trabalha com o que você vê Por isso É que Deus quando mostra algo No Antigo Testamento dos profetas Dizia Profeta O que você está vendo? E o profeta dizia Eu estou vendo tal coisa Ok A partir do que você está vendo Eu vou trabalhar Deus só trabalha A partir daquilo que você vê Deus não trabalha com o que você não vê E o que decide o que eu vejo? O lugar que eu estou Quando eu mudo de lugar Por isso que quando você cresce Você lhe vê maior Agora O que faz? Criar impedimentos Para que eu cresça nele Algumas coisas Que ele mesmo me ensinou Vamos tentar explicar isso Você que já Teu filho era bebê Você colocava a fralda E ele fazia xixi na fralda Chegou uma hora Que você conversou com o seu marido E disseram Está na hora dele fazer xixi no piniquinho E agora? Põe ele para fazer xixi no piniquinho Ele tem dificuldade ali Por quê? Por sua causa Porque você treinou ele na fralda E agora o teu ensino É impedimento Para ele crescer E agora ele tem que largar O que você ensinou Para pegar o que você está ensinando Para ele se emancipar Se desenvolver E avançar Para as coisas Que você sonha para ele Quantos entendem O que estamos falando? Toca a pessoa Que está do seu lado E diz assim Não rejeita o piniquinho Só que agora Você pega e põe o filho no piniquinho É assim que começa Você não sabe Se ele está com vontade De fazer xixi Ele não está com vontade De fazer xixi Você põe ele no piniquinho E fica esperando Aí você liga a torneira Faz Ele tem que sentar no piniquinho Sem ter vontade De fazer xixi Porque o pai está mandando Parece não fazer sentido Mas a hora que a vontade vir Obrigado papai Porque você me fez sentar Quando ele muda de lugar A sua vida Você não tem vontade Precisa de obedecer Até que a vontade venha Para conhecer o benefício Quando você entende O que estamos falando? Porque venceu o prazo de validade Daquilo que te abençoava Mas foi Deus que me deu Foi o Senhor Que me deixava fazer xixi Aí sabe de uma coisa? Já nasceu outro bebê na casa E você vê o seu irmão Fazendo xixi Na fralda Ah meu irmão está fazendo xixi Na fralda E o Senhor abençoa ele Igual a mim A idade do seu irmão É a idade do seu irmão A sua é a sua Não se balize no seu irmão Se balize no que eu estou Te desenvolvendo Alô? Quantos entendem O que estamos falando? Ele está nos introduzindo Em coisas novas Para ampliar Nossa visão Você não começa Tendo vontade Você começa Obedecendo Aleluia Eu sempre falo sobre isso Vou repetir aqui O maior desafio De um ser humano É aprender a andar Esse é o primeiro maior desafio E o segundo maior desafio Andar de bicicleta E é complicado Porque Para a criança Começar a andar Porque ela é treinada No colo Até começar a andar E agora Para ela andar Parece que ela tem que Se separar um pouco Alô E o pai Põe a criança ali Na paredinha E diz Vem papai E ela fica assim Vem você O tempo do colo Já acabou Eu quero que você Ane Vem papai Vem o senhor O tempo do colo Já acabou Por quê? Porque tem um irmãozinho Chegando A mamãe está grávida A igreja está grávida Você precisa crescer Vem cá Aí ele se encoraja Quando ele se encoraja Ele vai Ele dá dois passinhos E ele vê o papai Mais perto Mas de repente O que acontece? Porque nesse meio tempo O papai faz assim Meu Deus O pai estava tão perto Parece que ficou mais longe Eu obedeci Para aproximar E o senhor parece Que está mais distante Ai, ai, ai Eu obedeci Para aproximar E ele parece Que está mais distante Vem papai Ele continua crendo Baseado nos dois passos Que já deu Ele vai Ai, agora Ele dá três passos E o papai E o papai O que ele faz? Vem papai Isso não é possível Essa bíblia está errada Não é possível Não é possível Não é possível Vem papai Chega uma hora Sabe o que ele faz? Ele se empolga E ele vai Quando ele vai Ele sai rápido demais E cai Quando ele cai Ele começa a chorar Ele diz Papai Não, senhor Como o senhor fez Falou Eu fiz Ah, meu Deus Aquilo não era profeta Não Era uma mãe de santo Não é possível E o papai vem E diz Meu filho Levanta O tempo do colo Já acabou Quantas vezes você cair Todas as vezes Eu vou te levantar Mas eu quero Que você ande Aleluia Leva-me além Vai além Leva-me além Ah A um nível mais profundo De intimidade Contigo, ó Senhor Agora a criança já está andando A criança já até corre E aí o pai vem e diz Vem cá Vou fazer você rodar Numa velocidade Que você nunca rodou antes Sobe em cima Dessa bicicleta aqui Que não é igual De hoje Não tem rodinha É do meu tempo 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 Não tinha bicicleta de criança Era do pai Você tinha que sair Ficar assim, ó Subir em cima E agora ele segura No bagageiro de trás Já dá uma coisa ruim Já dá uma coisa ruim na gente Por quê? Porque para andar Ele ficava na frente Eu via Agora eu não vejo mais nada Só tenho que obedecer o comando Porque o tempo de ver Já foi Agora é o tempo De obedecer o comando Porque ele está me desenvolvendo E o tempo de precisar ver Tocar Porque está desenvolvendo A minha fé Que é no Espírito E agora tem um problema Qual é o problema? O problema de andar Foi o treinamento do cola E agora o problema De andar de bicicleta Foi o treinamento de andar Porque na hora de andar O pai disse Olha Se você for cair Freia E agora ele disse Se você for cair Pedala Entenda uma coisa Aproveita o humor Para rir Mas entenda uma coisa Pode ser que você Esteja emperrado Num lugar Onde Deus te ensinou Sobre coisas Que já venceu O prazo de validade Vale para outros Mas não vale mais para você Se você quiser se desenvolver Se você quiser crescer E agora ele vai Pedala Pedala Pai você está segurando Claro eu estou aqui Pedala O pai já largou O pai já largou O bagageiro E ele se empolga Lá na frente Tem uma curva Ele não vai fazer a curva Ele vai cair na curva Quando ele cair na curva Que ele sai Ralar o joelho todo Quando ele olhar para trás E ver que o pai está longe Ah Ele fica muito ofendido Ah E o papai me mentiu O papai falou Que estava segurando E o papai vem Filho Tendo uma coisa Vem cá Quantas vezes você cair Todas as vezes Vou levantar Agora para de chorar Porque você caiu E olha para trás E vê o quanto que você andou Sem o papai segurar Olha para trás E vê o quanto que você já andou Sem o papai segurar Te levanta Quantas vezes você cair Todas as vezes Ele vai Te levantar Suas quedas Não decidem Sua trajetória Porque a vida Em Deus E a vida ministerial É como você subir Num prédio Pela escada Pense que cada andar Tenha sei lá Dez lances De degrau Numa escada A experiência De cair É a mesma Se você cair No nono degrau Do segundo andar E cair Do nono degrau Do décimo andar A experiência da queda É a mesma Vai dar no chão Acontece que se você Já está no décimo andar Quando você cair Do nono Do seu nono degrau Que você dá no chão Quando você dá no chão Que você se machuca Que as suas emoções São feridas Que as coisas deram erradas Entenda Eu tenho falado isso E vou repetir Quando Deus Se introduz Numa nova realidade Você é imaturo Para ela Você é inesperado Experiente Para ela Você vai ter que ter Paciência com você Porque você não vai ter Aquelas mesmas notas Maravilhosas Que você tinha Na realidade anterior Onde você já dominava E tinha experiência No futebol brasileiro Existem duas divisões Importantes A série A E a série B Os quatro últimos Colocados Da série A No ano seguinte Eles caem para a série B Os primeiros quatro Colocados na série B No ano seguinte Eles sobem para a série A Irmãos Se você olhar A vida Desses quatro Que sobem na série A Como ela é diferente De quando eles chegaram E terminaram a série B Eles terminaram a série B Com o estádio cheio Eles terminaram a série B Com a classificação E o direito E subir para a série A No ano seguinte Na série A Eles não trabalham Para ser campeão Eles trabalham Para não cair E não voltar Você tem que ter paciência Quando Deus te introduz Numa nova realidade Que você é inexperiente Para ela Ali seu orgulho Não pode caber Porque você está acostumado A ter as notas Daquela experiência Que você é bom Então se você cai Do nono degrau Do décimo andar Quando você dá no chão O diabo vem dizer Para você Você nunca saiu nem do térreo É isso aí Onde é que você está Está armado no chão E o Espírito Santo Vem e diz Não ouça o diabo Suas emoções foram pegas Não ouça Você caiu Mas caiu No décimo andar Você está no décimo andar Você não está mais no térreo Você está aprendendo A se segurar E a se encontrar E a ser um campeão aí Por isso eu insisto em dizer Não permita Que o seu estado emocional Defina sua condição espiritual Porque o seu estado emocional Oscila com as suas emoções Sua condição espiritual Não oscila Com as emoções Por quê? Porque não depende de você Sua condição espiritual Depende do que Cristo fez E isso não muda Por isso que é Isso que te dá o direito E sair das emoções Que te arrebentam Para ir para esse lugar Que te posiciona Olhos Vê o mundo Caído a partir do mundo perfeito Sua oração muda Seu movimento Muda Eu preciso deixar o ensino prático Quando eu leio Eu sei o que está escrito Quando eu medito Eu vejo O que Deus quer me mostrar Com aquilo que está escrito Senhor Eu vi que eu estava nu Tive medo E me escondi Adão Adão Quem mostrou Para você Não é quem falou Quem te mostrou Que você estava lá A partir de que Você está enxergando As coisas Qual é a tua ótica Sobre as coisas Como que você está Enxergando as coisas Se você enxerga As coisas No mundo carnal Eu sempre Gosto de falar Sobre isso O filho pródigo Saiu daqui Naquela parede Ele ia dar Um desejo De comer Comida de porco E ele ia voltar Para o pai O pai Ficou na varanda E tantos outros Com ele Olhando O filho pródigo Saindo de casa Cada quilômetro Que ele andava Quem estava com o pai Dizia Pai Ele está um quilômetro Mais longe E o filho pródigo Andava mais um quilômetro E eles diziam Pai Ele está um quilômetro Mais longe Para o pai Que sabia Que ele ia dar Naquela parede Ia voltar Cada quilômetro Mais longe O pai dizia Ele está um quilômetro Mais perto Porque uma coisa É como a gente enxerga E outra coisa É como Deus vê Sempre foi uma resposta De Deus na terra Quando podemos olhar As coisas como Deus vê Eu preciso ter Irmãos A gente Com a queda Nosso olho espiritual Nosso olho Tem uma tendência De ver o pior Naquilo que Deus nos deu Como o melhor Vou repetir isso Eu não posso olhar O pior No que Deus me deu Como o melhor Vocês já pararam Irmãos Para perceber Como a ceia Funciona no meio Da igreja Ainda Dentro de uma herança Romana A ceia O pão da vida Foi transformado No pão da morte Quando a gente Chega na mesa Da ceia A gente já vai Porque Se eu vou comer Indignamente Eu posso adoecer E ficar até morto Até morrer Não está escrito assim Irmãos Estamos falando Da ceia Da mesma Bíblia Amém Agora por favor Jesus não é O pão da morte Ele é o pão da vida A mesa da ceia Não é a mesa Dos aprovados A mesa da ceia É a mesa dos perdoados Agora se eu me relacionar Erroneamente Com a mesa Eu posso Ficar enfermo Inclusive morrer Irmãos O que esse pão Não pode fazer A nível de cura Se eu me relacionar Corretamente com ele A relação errada Com a mesa Está na maneira Que eu enxergo A mesa Me disseram E me fizeram Enxergar Que a mesa da ceia Eu tenho que Chegar santo lá E se eu chego santo Então eu posso comer Mas Deus Colocou o cordeiro Para me santificar A santificação Vem depois da mesa Não antes Porque até que você Experimente o cordeiro Não tem santificação A mesa da ceia Não é a mesa dos aprovados É a mesa dos perdoados Por isso Quando nós ceamos Irmãos É o momento de cura De libertação É o momento Para ser curado Eu não estou fazendo Apologia ao pecado Mesmo porque A Bíblia Quando fala sobre a ceia Ela não está se referindo A quem tem pecado E a quem não tem pecado A Bíblia Quando Paulo reprova Aquele tipo de ceia Paulo estava dizendo Vocês estão fazendo A ceia de forma errada Porque vocês Quando montam a mesa A mesa da ceia Alguns tem privilégio Chega o primeiro Outros Só pode chegar no fim E quando chegam Já não tem mais comida Irmãos Paulo não estava repreendendo Quem tinha pecado Ou não pecado Paulo estava repreendendo Os que se sentiam Donos da mesa E decide Quem pode chegar E quem não pode chegar A ceia É o pão da vida Não é o pão da morte Por isso Que nós não podemos ter medo De o acesso a Deus O legado da queda É que quando aquele homem caiu Ele passou a ter medo De acessar Deus Eu sei muito bem Como funciona isso Porque o apóstolo João Ele escreve O seguinte Que o medo Traz tormento Porque ele prevê castigo E é isso mesmo A gente tem medo Porque o medo Ele traz tormento Porque ele prevê Um castigo Foi isso que não deixou Adão voltar-se para Deus Porque o medo dele Preveu um castigo E funciona assim Por quê? Porque a paz Vem depois do castigo Eu sei disso Eu tive uma experiência Muito forte Com a Sarinha Né Sarinha? Tu nem lembra disso Tu pai está falando De outra coisa, né? Mas a Sarinha Experimentou bastante Vara Quando era criança E tinha situação Que nós estávamos Fora de casa E quando ela passava De vez da medida Eu tinha que dizer Filha, agora não tem mais O que o pai te avisar Quando chegar em casa O pai vai ter que te corrigir Com a vara Pronto, irmão Não prestava mais ela Quando nós chegávamos em casa Eu chegava em casa Eu queria tomar um banho Me ajeitar Mas ela sabia Que eu ia corrigir ela Com a vara Porque se eu dissesse Que eu ia Eu corrigia E ela ficava agoniada Nenhum Nós chegávamos na garagem E ela dizia Pai, o pai vai me corrigir? Não vai? Como ela já sabia Que eu ia corrigir, irmãos? Ela queria ser corrigida Com a vara E eu chegava Não, pai, vai Mas eu queria ir no quarto Eu precisava orar primeiro De sabedoria Para como comunicar as coisas E ela ficava agoniada Pai, o pai não vai me corrigir Com a vara O pai vai tomar banho? Não, pai Me corrija antes Ela ficava, irmãos Por quê? Porque a paz Vem depois do castigo E o medo A queda de Adão Nos trouxe medo De nos aproximar de Deus Por causa do castigo Aí você entende Isaías Quando Isaías escreve O castigo que nos traz a paz Está sobre ele Não tenha medo De se aproximar Porque o castigo Já foi castigado Nele O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele O medo Traz tormento Porque prevê Castiga É por isso que Está escrito em Hebreus Entrai com ousadia Nos santos dos santos Irmãos Um dos homens Que mais Nos dá exemplo Essa capacidade Que o pastor Luiz Hermin Tem De acessar a Deus Entender a graça E nós estamos debaixo Desse manto Por isso temos compreendido Algumas coisas Por quê? Porque entrar Com ousadia Dos santos O que é ousadia? O ousadia Irmãos É uma coragem Quase irreverente Quem aqui tem mais De um filho? Você sabe O que eu vou falar Se você tem mais De um filho Você já percebeu Que tem filho Que consegue arrancar Mais coisas De você E não necessariamente Ele é o mais obediente Quantos sabem O que eu estou falando? É porque ele tem Uma ousadia É uma coragem Quase irreverente Na tradução Da Bíblia Inglês Fala uma coisa Fantástica Diz assim Entrai sem coragem No novo E vivo O caminho Sabe o que é Entrar sem coragem? Está escrito na Bíblia Inglês Está dizendo assim Coragem Você precisa ter Para entrar Num lugar Que requer medo Ele está dizendo Aqui não requer medo Você não precisa De coragem Para entrar Simplesmente entre Agora Para você entender Entrar com ousadia Num novo e vivo O caminho Você tem que pensar Como que se entrava Ali no velho No velho caminho Porque no velho caminho O sumo sacerdote Entrava lá No santo dos santos Uma vez por ano E ele tinha que matar Um cordeiro Pelo pecado dele E pelo pecado do povo Quando ele entrava Depois Lá no santo dos santos Se Deus não aceitasse Deus matava ele Fuminado Por isso Que ele tinha Não somente por isso Mas ele tinha sinos Na roupa dele Enquanto ele trabalhava Enquanto ele se movimentava O sino balançava Ele sabia que ele estava vivo Se o sino parasse de tocar Eles tinham entendido Ele morreu Deus matou ele Ninguém podia entrar Para tirar o corpo Porque se entrasse Morria fuminado também Só o sumo sacerdote Podia entrar Por isso ele entrava Com uma corda amarrada Aqui Isso não é história É Bíblia Se ele morria Eles puxavam ele Agora você imagina Irmãos Aquele homem Cada vez que ele saia Do Que ele saia do santo dos santos Sem ter sido fuminado Ele tinha um semestre de vida No segundo semestre Já vinha a nóia Cara Aqui seis meses Eu tenho que entrar Eu não sei se eu vou viver Você imagina A pressão psicológica Na mente desse homem Os últimos 30 dias A última semana Irmão Eu acho que o sino Não precisava nem Movimentação Ele já entrava Pensa a pressão psicológica Porque ele não sabia Se ele ia ser morto ou não Quando Jesus inspirou na cruz Isso tudo está consumado A Bíblia diz que nesse templo Nesse velho caminho O véu que separava esse lugar Ele foi rasgado De alto a baixo Ou seja De cima para baixo Uma obra do céu para a terra Agora Nesse novo caminho Que Jesus abriu Pela sua carne Ele está dizendo Pode entrar Com confiança Você não vai morrer Eu já fui morto No seu lugar Entra Ele já foi morto No meu lugar Eu posso entrar Com confiança Você não vai morrer Por que que você Não vai morrer Porque você precisa entender Quem é Adão Você já está no seu morto Quem não crê Já está condenado Só resta uma oportunidade Para você A de ser salvo E a gente diz Ah, se acontecer Você vai morrer Não meu irmão Você já nasceu morto Desde quando você Entrou na dispensação Da consciência Mas a prova é Ele Por isso eu não posso Olhar para o mundo perfeito A partir do mundo caído Eu preciso olhar Para o mundo caído A partir do mundo perfeito O Senhor quer mudar A nossa visão Não é mudar Você já nasceu de novo Se é que nasceu Se você não nasceu de novo Hoje é um dia Para Deus abrir os seus olhos Espirituais E ver o que Ele tem Para a sua vida Para a sua história A Belzinha e a Sara Viam falando hoje no carro Nós estávamos vindo Para o culto Panama Num semáforo Vem um moço pedir dinheiro A gente deu Elas disseram Já dá para ver Que ele tem relação Com o craque Porque puxa aqui E eles comentaram Gente Para nós Não existe um exemplo Igual o Júnior Nosso profeta Aqui da casa O pastor Júnior Cara Ele foi internado 14 vezes Vivia dentro De um Mugifo De craque Quem podia imaginar Que dentro daquele homem Podia estar se esperando Tanta coisa Quem podia Saulo Quando se converteu Toda a igreja Não se aproximou dele Ninguém quis Se aproximar dele Por quê? Porque eles diziam Esse cara é um assassino Esse cara é um assassino Mata crente A igreja Olhou ele como um assassino Sabe como que o céu Olhava para Paulo O céu olhava para Paulo Sabe o que o céu via? O céu via Primeira Coríntia Segunda Coríntia Segunda Terça Não Licença Deus quer abrir a nossa visão Fica de pé um pouquinho comigo Nós vamos orar Nós vamos orar Não confunda aprovação Com aceitação Deus não me aprova sempre Mas me aceita sempre Às vezes a gente vai Em alguns lugares E a gente ouve pastores Dizem Pastor aqui é difícil O lugar aqui é difícil O catolicismo aqui É muito forte A idolatria aqui É muito forte Por isso Deus te colocou aí Por isso Deus te colocou aí Deus te colocou Porque você é uma esperança Do céu ali Mas o primeiro passo É você se enxergar Como Deus se enxerga Pergunte para mim Juscelio Você se enxerga Como Deus se enxerga? Não Mas a visão é ampliada Estamos no processo De ampliar a visão Eu gostaria de olhar Com algumas pessoas Com todas Mas em especial Eu sinto no meu espírito Que tem algumas pessoas Que estão entendendo Que hoje Uma das barreiras Para ela Foi coisas que Deus lhe deu Deus lhe ensinou E agora está chamando Você para uma nova realidade E alguns se sentem Até culpados De abrir mão disso Eu gostaria de orar com vocês Você está sendo desafiado Por Deus Deus está te chamando Para coisas Que parece que O gigante está ali dizendo Não, vai dar O Senhor quer ampliar A nossa visão Aleluia Quando você lê Números 13 Que diz assim E disse o Senhor A Moisés Separai doze homens Que sejam espias E que sejam isso Que sejam aquilo Quando você lê Números 13 O que é que você pensa? Deus falou para Moisés Levantar espias Aí você vai lá E dê o teu nome No capítulo 1 Versículo 21 Moisés diz assim Diz-se o Senhor Entrai E possuí a terra Porque é vossa Mas Vocês me rodearam E me disseram Enviamos espias Diante de nós Para que espiem a terra Eu achei boa a ideia De vocês E por isso Enviei doze espias Na realidade Irmãos Deus estava mandando Entrar e pegar a terra Às vezes A nossa insegurança É que a gente Às vezes tem dificuldade A gente quer obedecer Mas vai obedecendo Paulatinamente Põe um pé Deu certo Aí põe o outro E às vezes Deus manda a gente Se jogar Mas a gente Até para obedecer A gente é cuidadoso Se você for analisar Bíblicamente Deus não mandou Moisés espiar a terra Quem mandou Foi o povo Moisés ouviu As pessoas É bom ouvir Conselhos Mas por favor Não ouça alguém Que está pior que você Não ouça alguém Que vai te jogar Para trás Que vai te jogar Para baixo Não ouça alguém Que dá conselhos Baseados nas suas Experiências negativas Ouça a palavra De Deus Entra E possui A terra Porque é vossa Pega Amém Você sabe O que vai acontecer Em Campinas? Não sabe Mas aqui dentro Está gritando Aqui dentro Já sabe Você sabe O que vai acontecer Nos Estados Unidos? Não sabe Mas aí dentro Está gritando Tem uma convicção Interna Se você não vencer Aqui dentro Você não vai vencer Aqui fora Você precisa vencer A doença aqui dentro Amém? Porque eu posso Ficar doente Eu posso Fraquejar Eu posso ter Luances De incredulidade Agora eu não posso É permanecer Nesse lugar Amém irmãos? O que o Juscelio Está dizendo aqui A palavra do Senhor Está sendo muito pontual Nessa noite Bem no momento Que nós estamos Enviando missionários Enviando pessoas Para outros ambientes Ambientes novos Bem no momento Que três pessoas Dessa casa Três famílias Dessa casa Estão indo Isso é profético O que Deus está falando aqui Através da vida Do pastor Juscelio Está dizendo assim Queremos entrar Num novo ambiente Nós precisamos Andar num nível Diferente Ah pastor Mas eu tenho medo Mas coragem É fazer o que você Tem medo Senão não seria coragem Seria uma coisa natural Coragem É fazer o que se tem Medo de fazer Coragem É entrar em lugares Que se tem medo De entrar Aleluia Então sento forte E corajoso Não passe-me E não Te espantes Aleluia Porque eu sou contigo Para te guardar Aonde quer Que andares E aonde tu pisar A planta Dos teus pés Eu tenho Te dado Desde o rio Eufrates Até o mar Para o poente Esse será O vosso termo Ou seja No limite Que eu estabelecer Você pode pisar Porque é seu Não invada Limites Que Deus não te deu Mas se Deus te deu Pega Porque é seu Amém irmãos Amém Então pega A palavra tem uma promessa Para você Milagre Cura A palavra tem uma promessa Deus não é mentiroso Deus não mente Smith Smith Wingsburg Ele orava Pelos doentes Assim Senhor Cura este homem Agora Ou então Tu és mentiroso Cara dura Ou então Tu estás mentindo Um homem Que ressuscitou 27 mortos No seu ministério Ei Deixa eu te falar A palavra Não tem mais Nada Não tem nada Que desafia mais Do que a palavra De Deus Nada E eu ando realmente Nesse lugar Que o Juscelio falou Eu creio Eu não tenho Capacidade Não tenho dinheiro Não tenho sabedoria Às vezes para fazer Mas eu creio Se Deus me disser Ponto Já era Eu creio Eu ponho Eu só estou fazendo O que estou fazendo Porque eu crio E porque eu creio No que Deus disse Eu creio nas pessoas Amém? Irmão Que palavra é essa? Pega essa palavra Nessa noite Amém? Pega essa palavra Nessa noite É sua essa palavra Não aceita Você vai ver Poucas vezes Jesus orando Pelos doentes Jesus dizia Vai A tua fé Te curou Ele nem montava A mão nas pessoas Ele dizia Vai A tua fé Te curou Ou então Ele olhava e dizia Ser curado Aleluia Feche seus olhos Me deixe orar com você Eu queria alguém cheio Do Espírito Santo Que pelo menos Duas, três mulheres Pastoras Vem cá Por favor Ora aqui com a Rose Põe a mão nela Para Jesus cura ela Dessa enfermidade Amém? Você crê? Aleluia Rose Olha aqui Pastor Luiz Com Deus Não se brinca Amém? Deus quer você Deus quer você Você como disse Foi dito aqui Você já foi perdoada Amada Cuidada Deus tem uma obra Na sua vida Amém? Então faça um voto Com Deus hoje Senhor me cura Porque eu vou te servir Vou trabalhar pro Senhor Eu vou fazer tua obra Foi isso que eu fiz Quando eu estava morrendo Há 23 anos atrás Faça um voto Com Deus agora Jesus vai te curar Amém? Pastoras Põe a mão nela aí A Rose está doente Ela tem uma enfermidade Que segundo a medicina Não tem cura Mas Jesus vai curar ela agora Você crê? Quem mais crê? Põe a mão aqui Nós damos uma palavra De ordem a esse câncer E nós ordenamos Que saia do intestino dela Saia da vida dela agora Nós damos uma voz De comando câncer Ei! Saia da vida dela Em nome de Jesus Cristo Ela vai viver Pra contar as maravilhas Do Senhor Ela vai falar das maravilhas Ela vai viver Pra criar os seus filhos Seus netos Ela vai viver Viu Satanás? Ela vai viver Pra criar seus filhos Seus netos Ela vai contar As maravilhas do Senhor Nós declaramos isso Estende a mão sobre ela Nós declaramos isso Para a glória de Jesus Nós declaramos cura Sobre esse lugar Declaramos a partir de agora Seus olhos serão como o de águia Você vai ver a presa longe Receba aí a glória de Deus Em nome de Jesus Cristo Receba fogo Uma fé que diz em ti Serão bendita Serão benditas todas as famílias da terra O meu padrão de fé é Abraão Que sai da sua terra Para uma terra que Deus vai mostrar O meu padrão de fé é Abraão Escute Gênesis capítulo 11 O povo queria tocar Deus Por uma torre No capítulo 12 Deus começa com Abraão Para ensinar sobre a fé verdadeira Você não pode me tocar do seu jeito Eu vou te ensinar a me tocar por fé O povo estava construindo uma torre Para chegar no céu Deus disse Não é desse jeito Não é a partir de você É a partir de mim Não é a partir de você É a partir de mim No capítulo 12 Deus começa o plano A partir de Abraão Eu declaro Uma ousadia no seu espírito Uma coragem no seu espírito A alma não vai suportar As suas decisões espirituais Sua alma não vai suportar As suas decisões espirituais Amém? Eu quero declarar na sua empresa Você vai ser ousado Para fazer as coisas Você vai ser intrépido Se você tem uma palavra Pode botar o pé no rio Se você tem uma palavra Nós declaramos isso Sobre a sua vida Meu querido Uma palavra de intrepidez Uma palavra que vai rasgar A sua alma Sua alma não vai suportar Ela vai tentar Ela vai tentar Roubar isso de você Com sentimentos Mas em nome do Senhor Jesus Sobrepujam seus afetos Nessa noite Sobrepujam seus sentimentos Nessa noite Sobrepujam Vai para cima Mete o pé Vai para cima Entra As portas do inferno Não prevalecem Sim Nós declaramos isso Irmão Nós estávamos falando Sobre isso hoje na mesa Tem dia que eu acordo Com dor de cabeça Cansado Dor no corpo Eu já saio botando a mão Em mim mesmo Em nome de Jesus Eu te reprendo Dor Você não é minha Esse corpo aqui Não adora Satanás Ela adora Jesus Então diabo Você não Eu vou botando a mão em tudo Onde dói Eu vou botando a mão Às vezes eu até preciso Tomar um analgésico Mas eu não Eu posso ficar doente Mas eu não vou permanecer doente Em nome de Jesus Posso ficar doente Porque peguei uma chuva Porque peguei sol Porque fiquei no ar condicionado Porque comi uma coisa Que me fez mal Porque dormi pouco Porque falei muito Não importa Eu posso ficar Porque o meu corpo Está desgastado A idade vai desgastando Seu corpo Seu organismo Posso ter que Fazer reposições De vitamina Reposições de hormônio Ok Isso tudo eu faço Mas eu não vou Permanecer doente Eu vou para cima Em nome de Jesus Porque eu creio No que está escrito Eu creio No que Ele diz Eu creio Vou para cima Pode Às vezes eu acordo Com dor E vou dormir com dor Mas no outro dia Eu estou lá de novo Em nome de Jesus Eu te reprendo Perseverar Não é continuar fazendo É continuar crendo Você precisa Continuar crendo Amém irmãos? Firme aí Se Deus falou Que é tua Vou lá espiar a terra Não precisa espiar não Vai Ah vou lá ver Vou lá ver a terra Não precisa ir ver Vai É sua Vai Não deixa as evidências Da alma roubar você Bora pegar Bora pegar o que é seu Deixar de ser crente Medo de gelar Bora Pega o que é seu É seu Deus falou que é seu Seu pai disse que é seu Então é seu Levante sua mão Pai nós declaramos Que é nosso A terra do Senhor Deu aos filhos dos homens É nosso Pronto Nós não vamos nos submeter Aos cuidados do diabo Nós não vamos nos submeter A dor Nós não vamos nos submeter A frustração Ao medo A incredulidade Nós vamos acreditar No que o Senhor Diz no nosso espírito Amém? Amém? Você crê? Então aplaude ao Senhor Opemforte Amém? Sim